Laura, uma falta de promissão, tu faz, tá legal? Ai, ai, se eu me zandar, se eu me zandar Vou lhe dar, vou lhe dar, vai ter que deixar eu Que eu soneca, vou lhe dar, vou lhe dar Eu vou lhe dar, não vai ter que deixar eu Que eu soneca, vou lhe dar, eu vou lhe dar Aquele que deseja é o sanidade O meu Deus é uma vida Parece um livro que não é uma forma de falar Seu agir e seu atalho me provocam reações Ai, ai, ai Já sabe que toda a velha me pergunte e não aceita Já sabe que toda a velha me pergunte e não aceita Se ele me casar, mas se ele me papar Eu me doutarei, ai vai me dar E me deixarei, ele sou o que está Eu me doutarei, mamã, mamã, ai vai me dar Eu me deixarei, ele sou o que está Eu me doutarei, ai vai me dar Eu me deixarei, ele sou o que está Como papai amei, amei do meu risa Como papai amei, amei do meu risa Eu me deixarei, eu me deixarei, eu te 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 deixarei, eu Obrigado.